Tá tudo lindo Na boca aqui do rodo é só bandido 22 O bonde é muito louco, na moral tu não se espante Parando tudo em Santa Cruz e Campo Grande O bonde é muito louco e eu não vou falar de novo Eu te apresento, esse é o bonde do rodo Aí, tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Lá na boca lá do rodo é só bandido 22 Aí, tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô bonde é muito louco, na moral tu não se espante Parando tudo em Santa Cruz e Campo Grande Ô bonde é muito louco e eu não vou falar de novo Eu te apresento, esse é o bonde do rodo Aí, tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Na boca lá do rodo é só bandido 22 Lá na boca lá do rodo é só bandido 22 Lá na boca lá do rodo é só bandido 22 Lá na boca lá do rodo é só bandido 22 Lá na boca lá do rodo é só bandido 22 Aí, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Aí, tá tudo lindo, porra, tá tudo lindo, porra, tá tudo dois